A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Como um asteroide se afasta tanto do seu cu? Vamos descobrir a resposta. Não somos cientistas de foguete. Quer chamar a chefe? É, vota o contra. Chefe, como se chama um piloto em uma tempestade? Como? Seco como deserto. Sabe as palavras, tenente. Sua Raven está na área 2. O sargento assistente e sua equipe aguardam você e o capitão. Obrigado, chefe. Sinalizadores estragarão sua torta. Volte para cá inteiros. Entendido, chefe. A-Race, é bom que você se volte. Torcíamos por você. Obrigado, Gibson. Muito bem. Vamos tentar. Para trás, para trás. Para trás, para trás, para trás. Opa! Tenho um problema na perna direita agora. Deixa eu mexer. Chega para lá. Vira funcional. Aquele ali. Desculpa, senhor. É muita coisa ao mesmo tempo. Espera, vamos tentar. Tudo sob controle aqui, senhor. Opa! Tenho um problema na perna direita agora. Deixa eu mexer. Chega para lá. Tudo bem por aqui, senhor. A área está fechada. Até que os meninos verifiquem os danos no objeto estranho. Saiu da geladeira e caiu no fogo. Bem-vindo, portão. Daqui a 60 segundos estaremos longe. Kashima, você é meu copilão. Fica longe da perna. Sim, senhor. Tudo em cima? Ainda de pé, sargento assistente. É isso aí. E o Ethan? A Mac o liberou para combate. Filho da mãe forte. É a nossa hora, Raven. Vem, estamos bem no alto. No alcance da varredura, capitão. Tenente solto, liberado. Propulsores em 3, 2, 1... Separação. Alcance de varredura em 30. Verifiquem as frequências de sinais de emergência. Entendido. Rádio ligado. Nenhum marine chegou tão perto assim do astro-luz. Ouviu isso, tenente? Batemos um recorde. Cala a boca, Kash. É uma ordem. A rotação do asteroide varia. Um minuto para mais ou menos. É 100 vezes uma rotação normal. Vamos rodar o lado de dia. 482 graus? Puta merda. Nos dê cobertura, solte. Entendido. Temos um sinalizador. Não, ninguém sobreviveu a isso. Nós não sabemos. A instalação torrou. Vamos voltar e avisar ao Raines. Temos que achar um lugar para pousar. Não aconselho isto. Sargento assistente, você escolhe a missão, capitão. A missão não te escolhe. Nós vamos descer. Busca e resgate. Sim, senhor. Veja um hangar à frente. Podemos descer dentro, longe do sol. Prossiga. Entendido. Descendo. Impulsores de carro. Vamos lá. Liga seu impulsor, Raines. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vamos ficar de olho. Usem pra nossa vantagem. Tchau. Vocês ouviram isso? Achei a ponte do sinalizador. Foi pego do lado de fora. Esse passou do ponte. Estou vendo uma estrutura grande. Só precisamos chegar na cruza. O sol está baixando. Vamos rápido. Tchau. 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 Abre a porta. Tchau. Vamos. Tchau. Reclusos funcionando no backup. Ativem emergências. É, pra mim a situação se qualifica. Continuem andando. Com o senhor, capitão. Prima única coisa é mais focada. Estão wem jogando dari sua carteira? Existei por computadoras para ampliar. Tchau a todos. Por isso, terminamos de construir empalagem. Mesmo de lạiamento nobuTest também é daqueleだ половinelo. Tchau. 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 Vocês ouviram isso? Puta. Parece até que teve um terremoto aqui. É preciso mais para tirar esse lugar da órbita. Vamos nos espalhar, ver o que conseguimos achar. Isso não faz sentido nenhum. Achou alguma coisa? Os alarmes de impacto e proximidade não soaram. Bem, eram explosivos de mineração. Acha que foi uma explosão? Eu acho que sim. Continue procurando. Pode deixar, Kahn. Dormitório. Encontrou algo? Sem tripulante. Bom lugar para mineração. Contratos da UNSA. Cama melhor? Pagamento melhor? Melhor que Titã. Hoje não. Esse lugar está me dando arrepio. Vou continuar olhando. Não acordes alienígenas. Mais um dia está me dando arrepio. Amém. 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 Olha só isso. Por pouco, hã? Que jeito de morrer. Payoway, Europa. Essa é da boa. Pegou. Nem deu pra fugir. Algo deve ter empurrado essa coisa muito rápido. Vai ver. Criou inteligência. Kashima, vai olhar outro lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Com o senhor, capitão. Continuem andando. Com o senhor, capitão. Tchau. Continuem andando. Com o senhor, capitão. Continuem andando. Que merda. Bom senhor, capitão. Vem aqui, achei uma coisa. Já tô indo. Acha que ele tava trocando tiro? Parece que... Pobre. Olha, Reyes, vem ver isso. Acho que esses dois não se deram muito bem. Acho que o Ethan tinha razão. Sobre essas coisas se rebelando? Os robôs de segurança atacaram? Não conseguem fazer, né? Com cuidado. Respiradores. Chequem seus setores. Vamos procurar por sobreviventes a partir daqui. Junto comigo, Reyes. Bem atrás de você, Fever. Atrás de você. Vants Operários. Não armados. Por que estão se movendo assim? Tem sangue na parede. Tem sido um tecido. É molequeiro. É molequeiro. Esquim. Nos números limpão e segura em nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Encoberto. Não quero acabar que nem esse cara. Podemos hackear. Ativar a trancas do outro lado. Entendido. Tronco de trelos. Aviso. O comandante vai colocar o dispositivo perto da trancas e ficar perto. O sinal não surgiu. Taremos o percurso. Tronco de trelos. Tem que encoberta. Contato inimigo! – Tronco de trelos. – Tronco de trelos. Tronco de trelos. Bratou mercurias. Tronco de trelos. Compratou. Tronco de trelos. Bratou. A CIDADE NO BRASIL 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 ESTA� TABLE Estava liberando! Define com eles antes de entrarmos! Força só! Força só! Pra cobertura! Rex, em 37%. Não fanga ela! Eles chegarem perto! Não fiquem! Vá! 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 Vá, senhor! Vá, senhor! Lava liberada! Lava liberada! Lava liberada! Será que tem mais? Seria legal se não tivesse! Não vamos esperar aqui para descobrir! Sequência de voqueio iniciada! Equipe de Segurança que mudou no local! Isso é loucura! O que é isso? Tem razão, Capitão. Solte, volte para o Raven One. Quero você em posição para evacuação. Entendido. Informarei a Red que saberá. Entendido. Escutem. Vamos tirar essas pessoas daqui. A mina fica logo em frente. Uma reta. Vamos lá. Sargento assistente. Forças inimigas dentro do raio de Alcântara está sob controle do site. O que é isso? É isso. Vamos lá. O que é isso? Apagando a seis. Franco, atirador inimigo! Trago! Mas não, senhoras! O que é isso? Franco, atirador inimigo! Na janela! Às onze horas! Vamos! 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 Tchau, tchau. Ah... 4 5 6 7 Air Tchau. 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 Olhe pra baixo, Gertrude. Isso aqui não vai ser muito mal. Estamos perto. Fever, Raider, estamos em posição. Qual o seu status? Voando. Contato com a rede Impulsion Falhou. São as erupções solares. Não sabem de nós. Podem estar armados. Cuidado ao atirar. Não queremos acidentes. Agrupar. Me ajuda, capitão. Força exato! Força exato! Sou o comandante Nick Reyes. Viemos resgatá-los. Graças a Deus. Vai tirar a gente daqui? Temos um transporte pronto para evacuação. Senhora, sabe o que aconteceu? O circuito interno capturou isso. Uma nave do STF veio do nada. Aquela coisa era enorme. Abriu fogo, tirou o asteroide de curso. O limpo esteve aqui, capitão. Nossos mechas nos atacaram. Não foi acidente. O STF deve ter mexido na programação. Encontrou algum outro sobrevivente? Tinham outros com a gente, Maio. Eles não vieram. Só restou vocês. A plataforma de pouso é lá fora, mas ela está com escudo térmico. O material aqui é altamente explosivo. Certo. Vamos nessa. Se abrirem a plataforma, o pouso vai entrar aqui. Você quer sair daqui ou não? Prepara seu grupo. Vamos ter que correr até o transporte. Te levarei o interruptor, mas não vou acionar. Viva! Raider abrindo uma ZP para evacuação dos civis. Desaviso que a extração será sob tiros. Copiado. Estou em posição. Ok. Essa alavanca abre as persianas. Espero que saiba o que está fazendo. Quando quiser, comandante. Cadê o fogo? Eu não vou lá fora. Disseram que tinha uma nave. Vai pegar as máquinas que estão lá fora. Eu vi o que elas fizeram. Eu vou mandar a cabeça. Eu vou mandar a cabeça. Eu vou mandar a cabeça. ZP aberto, Phillip. Usem as sombras. Marinos, protejam o seu grupo. Atirem quando puderem. Segurem eles. Evacuarem no ciclo noturno. Calma, pegue o fogo aqui. Contos estima. Boa. Proойти, T-4. Melas, A C-1. Dos, 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 dos. 예, eram os sombras leis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sargento! 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 Fala essa coisa! Temer a volta! Para trás! Ele ainda está lá, Soto! Temer a volta agora! Perdemos ele, senhor. Abandonamos ele, Carlos. Você não pode fazer nada, capitão. Eu te dei uma ordem direta. Eu piloto essa nave e é o meu trabalho garantir o nosso retorno. A gente decola ao meu comando. A gente nem deveria ter ido lá. Isso não cabe a você! A missão em primeiro lugar. Palavras do Omar, não minhas. E levar a equipe de volta, Soto. Fazemos os dois. Capitão! Ele que quis ir. Ele não precisava, cabo. Dois segundos, Soto. Ele só precisava de dois segundos. Eu precisava desses dois segundos para deixar a área. E se fosse eu? Que pergunta é essa? Teria me largado lá? Eu não sei. Você sabe. Hesitar e levar um tiro na cabeça, Ray, sabemos disso. Não tinha outro jeito. Sempre tem outro jeito. Nem sempre. Desde quando? Desde que virou capitão. Tabe para a radar. Pode falar, Gator. Recebemos um relatório de emergência, capitão. Qual a sua estimativa? Estamos indo agora. Precisamos de você na ponte, senhor. Entendido. Temos civis a bordo. Entendido. Vou preparar a chegada. Desligando. Esse dia não acabará tão cedo. Vamos esquecer. Lutar contra o nosso inimigo e não entre nós. Você tem autorização para fazer o que for preciso. Sinto pelo mar, Reyes. Eu também solto. Tenente Salker. Vamos lá para a ponte. Vamos dar conta, senhor. Te vejo na ponte quando terminar, Cabo. Sim, senhor. Você fez algo bom, capitão. Por aqui, por favor. Informe a situação. O que houve, Ethan? Chamado de emergência da Ferro. Está no seu rádio agora. Estamos com dificuldades. Olímpos, Mordira. Tigris sob ataque. Temos contato com a Farron. Erupções solares falham na comunicação. Gator vai localizar eles agora. Deu algo errado com o reconhecimento, senhor? Nós salvamos vidas lá, Ethan. Mas... tiveram uns problemas. Que tipo de problema, senhora? Infelizmente, o mar não sobreviveu, Ethan. Minhas condolências, senhor. Gator, estou indo com o capitão. Estamos indo agora. E aí? Tem certeza disso? Aham. A Typhons está com a Olympus. Então, o que é que a gente está fazendo parado aqui? O capitão tem que dar a ordem para dar o suporte. O que ele está pensando? A gente tem que entrar lá agora. O combate intenso em Genebra se acalmou com a defesa da capital ULSA pelas tropas da SAP contra a invasão de SDF. Ainda há naves de guerra em chamas como resultado do ataque surpresa lançado contra a frota da SAP. Evacuações obrigatórias estão em andamento, pois diversos pequenos bolsões de luta ocorrem no momento. Aqui na cidade. Não, ainda não. Conta a voz da estrada. Ainda não estou sabendo de nada do Sancho. Não é do vento. Você viu ele desde que é Raven? Não, ainda não. Ajudando na rua. e outra o som de um. Então, a gente está fazendo um monte de trabalho. A gente está fazendo um trabalho. E aliás. Não, ainda não.